Olá amigos, vamos mostrar aqui como passar então os ritmos do pendrive ou do disquete, se o teu ainda é com disquete, como passar do disquete para a memória ou como passar do pendrive. Esse teclado aqui já foi modificado para pendrive USB, se você tem um teclado desse e tem com disquete, se você quiser passar, você pode passar ele para pendrive, comprar o emulador e passar. Então das duas formas o sistema é o mesmo para passar, eu estou aqui com o pendrive que eu vou conectar nele aqui e aí então você vem nessa função aqui, quando ele conectou ali, espera um pouquinho até ele carregar, você vem nessa função aqui, você vem descendo, está vendo que essa flechinha aqui do lado, não sei se dá para ver aí, a tela está um pouco distante, mas enfim, você vai apertando aqui até chegar nessa primeira que está escrito disk, tem uma flechinha que fica apontada aqui, vai aparecer load disk, caso não esteja aparecendo outra coisa, você pode vir nesse submenu aqui, indo para cá, ele vai ter várias funções, tem a função de salvar, de formatar, tem copiar o disco, song para copiar, delete, mas você vai na função load disk, está bom? Aí você aperta, está apertando para apertar o yes, o yes é aqui, apertou, então agora aqui ele vai aparecer os ritmos que estão no pendrive, aqui está aparecendo kachaca, marcha, vários ritmos aqui, eu vou passar um ritmo aqui, apertar embaixo, aqui ele vai aparecer o destino, onde você quer salvar esse ritmo, você sabe que esse teclado é o 730, ele tem, ele tem o 1, 2, 3 e 4, você pode salvar 4 ritmos na memória, então vou botar no 1 aqui só para fazer a demonstração, se acaso eu queira mudar para o 2, eu vou no mais aqui, escolho 2, 3, então eu vou colocar no 1, apertei aqui, aí ele está pedindo para executar, vou apertar o yes, pronto, ele já está passando para a memória do teclado, já passou, agora eu quero passar um outro, vou apertar o yes de novo, vou escolher, aqui ele apareceu a mesma, para mim escolher qual ritmo eu quero passar, vou escolher um aqui, vou apertar aqui, de novo ele pediu o destino, não posso salvar de novo em cima do 1, senão eu vou apagar aquele que eu passei antes, então eu vou escolher o 2, só, yes, pronto, está passando já, ok, tá, pode passar 4 por vez, né, e aí, agora passei eles ali, eu vou aqui no estilo, né, e aí eu vou lá no número 101, 102, 103, 104, ali que vão estar os ritmos, como eu passei só 2, vai ter só 2 aqui no 101, tá, a vaneira, no 102 tem mais uma marcha gaúcha, então assim que vai, assim que funciona, tá, aí você reproduz aí, tá bom, nós temos aqui uma pasta exclusiva para essa linha de teclado, uma pasta de bailão, uma mistura aqui para bailão mesmo, né, então você pode estar adquirindo com a gente, né, e com esse vídeo você consegue saber como você passar para a memória do teclado, ok?